O final da manhã marcou o casamento de Gabriela Cotto e Fernando Penco com inspiração rústica no clima borrochique. Cerimônia ao ar livre que emocionou. Eles já se conheceram há algum tempo e eu meio que presenciei essa evolução do namoro e hoje, subindo ao altar, o Fernando e a Gabi. Fernando, fala pra gente, como que é agora? Você que é personal trainer, faz o pessoal sofrer, papel de noivo sofre também? Não, sofre também, com certeza. Não pode só porque casou, não vai relaxar não. Cobro bastante dela, mas ela é uma boa aluna também. Agora, Gabi, fala pra gente esse momento, como que tá sendo? Ah, é um momento muito especial. É uma coisa que eu sempre sonhei. Hoje tô podendo realizar ainda com o amor da minha vida. E é mágico, assim. Só quem é noiva sabe o que tá passando hoje. É muito bom. A sensação que dá a hora que tá indo ao altar, como que é? Olha, é emocionante mesmo. A gente não espera. Eu não tava nervoso até 10 minutos antes de começar a cerimônia. Mas a hora que você pinta a música que ela vai entrar, você vê de longe ela ali, é uma emoção que não tem igual. Ficou bem diferente, assim, o casamento por causa do horário. Ficou tudo meio personalizado, bem bacana. Bem nessa tendência borruchique que tá em alta, né? É, a intenção era essa mesmo. A gente queria fugir do tradicional, né? Fazer uma coisa mais rústica, mais diferente, uma coisa mais nossa cara mesmo. Então, o pessoal ficasse mais descontraído, então, mais ou menos assim. Todo mundo quer ver e tá curioso pra saber do look da noiva. Fala pra gente do seu look. Ah, então, o meu look foi lá da Rua das Noivas, né? Onde tem ótimos vestidos. Você fica louca, daí eu... E quando falam assim pra você, não é você que escolhe o vestido, é o vestido que te escolhe. Aí ele me escolheu, né? E foi. Amor. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigado.